E salve galera, beleza? Como é que vocês estão suas proxiranhas, beleza? Vou continuar aqui com a nossa série de Warriors Orochi 3. A gente tá no capítulo 3, devem tá faltando umas duas missões pra liberar cavalo, mano. Se eu não me engano é uma missão aqui, outra missão aqui, aí tem uma pra cá pra baixo que libera cavalinho. E a gente tem um monte de side mission pra fazer, galera, um montão. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a batalha de Shizugataki, né? E essa daqui de Onoji. Pra gente poder ganhar dinheiro. E growth points, né? Pra poder upar os personagens e tudo mais. Você vem aqui em Battle Preparations, eu tenho só 7 mil growth points. Eu não tenho como upar a maioria dos personagens. Eu vou precisar usar no capítulo 3. Então vambora, mano. Sem perder tempo. Sem mais delongas. Já agradecendo quem anda dando like e comentando nos vídeos aí. Vocês são muito legais. Muito obrigado. Caguei, caguei, caguei. Só pulo os diálogos. Meu mouse tá com clique duplo, deixa eu consertar aqui. Aê. Ficou bom. Preparations. Eu tô com as armas boas, vai. Ryu Hayabusa, Kao Ren, Sao Ren e Zhao Yun. Vambora. Um cenário novo. Um cenário novo. O Ryu Hayabusa é muito maneiro, mano. O Ryu Hayabusa é muito maneiro, mano. O Ryu Hayabusa. Todos os personagens que vieram nessa missão são foda. Vem pé de pano. Vambora, pé de pano. Vamos limpar... As dimensões dos demônios do Orochi. GG. Esse velho da corrente é muito foda. Vamos lá, especialzão. Tá aqui de totalmente despedida. Tá aqui... O Ryu Hayabusa é muito animado. O jogo tá ficando um pouquinho mais difícil, galera. Do ponto de vista de como ele era no começo. Os inimigos tão ficando mais fortes. Especialzão. Morre todo mundo de uma vez. Suave. Levei geral. O jogo tá ficando mais forte. Especialzão. Vambora. Tem um cara pra gente matar do outro lado. Depois que a gente liberar o cavalinho novo, mano Vai ser tão rápido cruzar o campo de batalha Atropelo! 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 Aê, mano. Caramba, a gente já matou mil carinhas já, mano. Tá rápida essa missão aqui. A gente tem que fazer o Yukimura fugir, é isso? Correu. Ah, e o Yukimura vai fugir. Ah, ele botou um explosivo em algum lugar. Ih, mano. Fudeu. Olha os cavalos. Takeda. Mano, o Takeda é um clã muito foda, né? Essa cavalaria é perigosa, galera. Ela derruba a gente e dá um dano alto até. Nossa, pegamos todo mundo, cara. Não, 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 não. Caralho, quase que eu morri. Morreu todo mundo. Caramba, mano. O especial quase me levou embora, né? Caralho, o cara tá explodindo. O cara tava explodindo. Aqueles explosivos ali que o Yukimura colocou. O que o Yukimura colocou era pra gente usar. Quando os inimigos chegassem perto. Não era pra gente ir pra cima deles. Correu. Correu. Foi um já, vambora. O Yukimura, o Yukimura, você viu o Lord Shingen no anime do Samurai Warriors, que era um anime bem legal. Recomendo pra qualquer um assistir, é bem maneiro. Não, não, não. Ou eu tô enganado. Talvez ele não tenha servido, mas eu... Me lembro de ter visto o nome dos dois circulados. E aí 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 e derrotamos velho caramba mano e aí 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 e aqui é isso aí a beleza a mulher se juntou a gente o Lord Shinge não se juntou não E aí Vamos lá fazer outra missão Deixa eu ver quantos Growth Points a gente tá aqui 37.000, dá pra upar bastante Personagem, quer dizer, dá bastante não, né? Dá pra upar tipo uns dois A gente ganhou uma missão Nossa, a gente ganhou outra missão, cara A gente tá cheio de missão secundária pra fazer, galera Cheio de missão secundária Vamos fazer a batalha de Honode Vamos ver que nível tá o Sansei Que é o personagem que vai com a gente Ele é o Uso, se eu não me engano Sansei, é Nível 15, tá bom É o mínimo, sabe? Talvez seja o mínimo, vambora Hanbei, Takenata, Sansei e Kaguya Vai ser easy essa missão Beleza As armas Nossa, olha essa arma, mano Nível 4 Eu nem sei como é que a gente tem essa arma aqui, tá? Eu só não sei como que eu tenho essa arma O Sansei usa tonfas Nossa, que estranho As armas dele Beleza A Kaguya usa a mesma coisa Não peguei arma boa pra ela Aê, vambora Acabar com o Nobunaga Aparentemente essa é uma missão que a gente vai até o castelo do Nobunaga E derrota ele quando o castelo dele tá pegando fogo Olha o safado rindo, mano Olha o safado rindo, mano Vamos lá Nossa, mano Que confusão Quero bater no cara Deixa eu bater no cara, jogo Batir no cara Um, cai o XP Fever Vambora Caralho O Sansei é um porradeiro, mano Ele usa essas tonfas pra bater Não é meu estilo de personagem, não Os porradeiros que eu gosto São os porradeiros que Que são um brucotu Pesadão O jogo tá ficando bem mais chato, mano Eu tava percebendo numa missão que eu fiz Sem gravar Sem gravar não, né Numas missões que eu tava voltando atrás pra upar boneco E eu morri por um especial de um cara que Eu tava acostumado a matar Super rápido Eu só não morria pra ele antes porque eu usava o especial nele Se tudo é mole, os caras vão só te matar Desculpa O queijo? O queijo? O queijo? É! Queijo! O queijo? Vá! Vamos! Tem um cara pra matar aqui desse lado aqui, mano. Os aliados já saírem entrando no castelo já, já saírem invadindo tudo. Nobutata Oda, tem um cara que eu vou usar especial. Ai, caralho. Correu. Correu. Caralho, eu upei no meio do especial, mano. Especial durou tipo um tempão. Ah, o portão abriu. Correu. 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 Eita porra cinemática Ah, Suzano de novo Ah não, mano Eita porra cinemática 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 Espera, não foi o Mitsuhide Akeshi que está com fogo? Eu não sei se essa missão é como se fosse a história, mas... Na história, o Mitsuhide larga o Nobunaga para morrer queimado no castelo, se não me engano. Pode ser que seja uma referência isso, né? Nossa, eu preciso bater, velho. E aí, doide! O que é isso? Tire-se de mim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas ainda tem que ter usado o Especial. Não sei. Eu tenho que ter usado o Especial. Eu não preciso ter usado o Especial. Eu não preciso ter usado o Especial. Não tem problema não. Vai mesmo assim. É que eu não quero que esse cara use o Especial em mim. Se ele usar, eu estou morto. Bem-vindo. É verdade. Opa. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Vamos lá. Vamos lá. Não. Eu não posso entrar para o esco. Nós temos que entrar no castelo. Eu tenho que entrar no castelo. Eu não quero entrar. Eu estou morto. Eu tenho que entrar. Vamos lá. Você está morto. Tomei. Vá. A CIDADE NO BRASIL Limpamos tudo Eu não sei se eu deveria derrotar o personagem Que tá lá no fundão Cara, acho que eu vou fazer isso Tem um personagem lá no fundão Do castelo Vamos derrotar ele Não sei se vale a pena, mas Talvez o castelo abra Putz, o cara saiu O cara saiu, o cara tá dando a volta Talvez alguém mate ele, não sei Vamos ignorar ele, caguei Vou ficar indo atrás de todos os oficiais Vou ficar indo atrás de todos os oficiais Nossa senhora, essa mulher é muito forte Se deixar essa mulher mata a gente com um especial Tem que matar ela rápido Morreu Cara, se deixar essa mulher mata todo mundo A Kaguya fazendo árvore nascer é tão legal, mano Eu acho legal pra caralho essa habilidade Vou ficar indo atrás de todos os ramos eu não sou mas e eu não posso te loucura eu perco e eu te que sou e aí o novo nada limpo o novo nada filho da puta eu vou acabar com ele caralho, matamos nobunaga mano tem um hit kill tem um hit kill no nobunaga nobunaga não sobreviveu ao school ah lá, nobunaga se juntou a gente é um hit kill no nobunaga Puxa! Ae, mano! Nossa senhora! Ae! BATALHA DE FUNCASTLE E tem as outras pra fazer também Vamos ver os diálogos em misão Oh, missão, beleza Mais missão Caramba Tem muita missão pra fazer, cara Tipo Tá, seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vai fazer Duas missões secundárias Eu tô pensando em fazer essa Redux aqui E fazer Essa da história Depois a gente faz só as secundárias Porque tem muita missão aqui, cara E eu tenho que upar personagens novos O Zou Yun, o Hojo Tadakatsu Zanfei, personagem que eu não usei ainda Mitsunari Ishida Beleza, galera Obrigado por ter assistido e falou Pra quem fica Minha pica